Chupa 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 O resultado pra não esplanar Mas vou beber E trouxe o burrador E brota na base Beleza, sabe o que está a ver? Já vamos mais jovem, essa paciência Chuta pela caixa, muito brilho Ela gosta de ele na vida Tá com a mulher e pressa-riba Já vamos mais chutar assim assim Chuta pela caixa, muito brilho Ela é paixão de golegaria Mas não é muito mais abrigado Vem desse crime, vem desse Vem desse crime, vem desse Vem desse crime, vem desse crime Vem desse crime